E tamo de volta com mais Vagrant Story. Simbora, galera. Matamos o dragão e o golem no episódio passado. Foi uma bela de uma... De uma demonstração de habilidade, né? Agora vamos lá. Vamos ver o que o Sidney tá tramando aqui. Opa! Cadê o Sidney? Não era pro Sidney estar nessa sala aqui? Ah, o Sidney deve ter sumonado os monstros naquela sala e depois ele desapareceu, não é? É o que faz mais sentido. Opa, não. Ah, não. É a saída mesmo. O Sidney... Ele sumonou o bicho e foi embora. Chegamos à cidade? Chegamos à cidade. Bom... Então... É só uma mesa de trabalho... É só uma... Como é que se diz? Uma bancada. Nada mais. Ainda não recebemos nenhuma informação do Esquadrão 3. Eles morreram, então? Eu não pude... Você não verificou os cadáveres deles? Sim, ô... Minhas desculpas. Caralho, tomou um tapão. Toma. Covarde. Você mancha o brasão da nossa ordem. A perda de nossos irmãos não pode ser... É... Não pode ser esquecido... Não pode ser ajudada. Reze para que o destino não seja tão cruel. Não seja tão cruel quanto a senhora conosco. Procurem. Os Müller Camp devem estar usando esse lugar em algum... Devem estar usando... Esse buraco de rato. Em algum lugar. Não deixe pedra sobre pedra. Senhor. Caramba. Essa é a igreja. A igreja está atrás do Sidney. Aparentemente, né? Eu, por outro lado, não posso deixar essa cidade amaldiçoada tão cedo. Ih, esse cara vai ficar na cidade, então. Ok, estamos na cidade, galera. Aparentemente, aqui está fechado, né? Está fechado com uma chave escarlate. Bring some key. Não tem nada aqui. Para cá tem caminho. Tá. Provavelmente vão ter inimigos humanos aqui, né? Vamos dar aquele save bolado aqui. Ah, comentem nos vídeos, pô. Eu sei que vocês ficam esperando, né? Sair mais episódio. Mas é... Isso aí não está com nada, não, pô. Tem que ver o vídeo assim que ele sai. Melhor coisa que vocês podem fazer. E vocês estariam ajudando muito mais o canal também, né? Se vocês assistissem o vídeo assim que ele sai. Porque vocês estão ajudando no engajamento do vídeo, né? Ele vai chegar mais longe, né? Eu sei que você... Isso. Eu sei que muita gente não está nem aí, né? Só quer assistir o vídeo e vazar. Mas... Eu só estou postando porque um dia alguém me assistiu. Né? Eu não posto à toa. É claro que tem jogo que eu trago porque eu gosto, né? Responda com seriedade. E você pode ser deixado viver. Agora diga-me, aonde o Sidney se esconde? Ah, poupa o seu fôlego, cavaleiro. Vocês tolos acham que as trevas servirão a você? Se dobrarão? Nós somos servos do Senhor, Escória. Não estamos aqui para fazer nada se dobrar. Nós viemos fazer a limpeza. Ok. Caramba. Agora. Ainda é tempo. Reze. Talvez ele perdoe você. E eu vou perdoar os seus pecados em nome dele. Vá para o inferno. Caramba. Então, acabe com aqueles que servem as trevas. Ah lá, os cavaleiros. O que você quer? O que você quer? O que você quer dizer? As trevas não têm forma e são invisíveis. Elas invadem o corpo como uma praga. Um visitante que não foi visto. E ainda assim, aqueles que ela toca se tornam mortos-vivos. Mortos-vivos? Sim, eles não morrem. Mas ele morreu. Virou poeira. Não deixou nenhum rastro. Não deixou. O que é morte? É o fim da carne? É claro. Isso é morte. Mas... É a única... É apenas uma... Única face da morte. A verdadeira morte... É a morte da alma. E a deles não foi a verdadeira morte? Mesmo que a carne deles sucumba e decaia, as almas deles vão vagar eternamente. Os mortos-vivos de Leia Mondi, eles morrem. Mas é uma morte incompleta. Uma morte incompleta. Presos em um purgatório. Eles gritam, se agarram pela vida. E buscam corpos, mas não possuem almas. E os corpos que andam são nascidos. Eles dizem que... O uivo do norte, do vento do norte, é o choro daqueles que vagam por aí. Das almas que vagam. Ah, então... Os zumbis do jogo são almas que não tem corpo, possuindo pessoas que morreram, né? Grissom. Pegue nossos homens que estão faltando. Reúna os outros soldados. Junte-se com o Tiger, com os Cavaleiros de Tiger e Smagmuller Camp. Vá. Pelo seu comando. As suas ordens. O mesmo vai acontecer comigo? Ih, casal. Você não vai morrer, e... E... Tem um que descobriu os verdadeiros mortos-vivos. Imortalidade, meu amor. Ah lá, um casalzinho. Vamos procurar por esse Sidney. É, o Sidney descobriu a imortalidade, né? Ele não morreu no começo do jogo, quando ele tomou uma flechada no peito. Então, o Cardinal busca a imortalidade. É mesmo. Mas... É isso que te preocupa? Eita! Não é da sua conta, no caso, ele falou. Uma morte incompleta é mais do que um açougueiro da VKP merece. Filho da mãe! Putz, essa espada é ruim. Deixa eu trocar aqui. Vamos trocar aqui. Eu vou usar a Mankiller, né? A rapieira. Vamos lá. Vamos lá. Pelta. Agora eu tenho escuro. Vamos bater. Olha só. Ela dá dano. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Ah, eu posso envenenar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui vão ter inimigos que podem ser envenenados, não é? Dunlin coloca Silence. Não quero isso, não. Peraí. Game Life fica aqui. Snake Venom. Pronto. Vamos lá. Corpo ou pernas? Pernas. Caramba. Oita, tô... Maluco! Se não fosse um escudo, eu não teria conseguido me defender aqui. Deixa eu ver o dano que o Spirit Surge dá. 50? Acho que eu vou finalizar esse cara com o Spirit Surge. Vamos ver. Ah, não morreu. Filho da mãe. Agora mor... Não morreu. Vamos ver. Morreu agora. Haha. Ah, esse aqui já era. Rapieira? Ah, já tem a rapieira, né? Caramba, esse aqui era pra devolver magia. Droga. Esse é o cara que apanha. Esse cara apanha mais do que o outro. Ah, vamos lá. Ranging Gale. Vou mirar na... Vou mirar na perna, pai. Eu consegui machucar a perna. Não machucou. Beleza. Morreu. Me dá essa arma boa aí. Vamos usar um item bom pra se curar aqui. Ah, isso é interessante. O Grimório de Análise. Vou precisar ver alguém que tá no range pra usar. Ah lá. Poison Mist. Filho da mãe. Ah, vamos vir aqui em Magic. Vamos diminuir o dano dele. Degenerate. Eu miss, droga. Ah, vamos vir aqui então. Vamos usar o Grimório de Análise nele. Vai não dar? Então vamos tirar o veneno da gente. Tira o veneno. De novo. Ok. Deixa eu ver. Pernas. Vamos ver se eu consigo usar o Grimório nele aqui. Ah lá. Dá pra usar. Ah, tudo dá miss, cara. Impressionante. Explosion. Nossa, cara. Cara forte. Vamos vir aqui. Vamos se curar normal, né? Sem gastar muita coisa aqui. Explosion. 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 Não, não consigo timear o tempo da explosão. Eu consegui se timear. Vamos lá. Estou errando tudo. Estou errando praticamente tudo aqui, né? Deixa eu ver. Vamos tentar tirar o veneno de novo. Se ele usar veneno de novo, não vou tirar mais, não. Eu vou deixar. Deixa eu ver. Vamos dar nos braços. Caramba, ele defendeu os três. Você tá louco. Vamos lá. Break art. Ranging gale. O braço é o que tem mais chance de acertar. Toma. 40. Poison de novo. É babaquice. E eu de novo errei aqui o... O timing de revidar. Eu tô muito mal, cara, nesse jogo aqui. Eu não vou tirar o veneno mais não. Quer jogar o veneno? Joga aí, babaca. Deixa eu ver. 26. Sem tensão. Vamos na perna. Uai, não foi. Morreu. Deus. Minha alma não está pronta ainda. Aê. Caramba. Foi rápido isso aqui. Eu nem olhei o outro lado, cara. O jogo já me tacou no chefão aqui. HP mais três. Obrigado. Caramba, então já matamos um chefão aqui. Magnolia Flop. A roupa de mago. Grimório. Eu não sei o que. A chave. Isso é uma arma de cavaleiro, né? Vamos desmontar ela. Pronto. E a gente monta ela depois. Ah lá. Ah lá. O cardinal. Cadê? Tirar o veneno. Pronto. Tira o veneninho. Acho que é pra cá, né? O caminho. Pronto. Era o mesmo caminho? É a impressão minha. Hum. Parece que era o mesmo caminho, né? É. Um caminho dava no outro, aparentemente. Eu vim... Peraí. Não. Esse caminho é diferente. Peraí. Esse caminho é outro. Mas eu acho que um caminho dava no outro. Hum. Magic Hammer. Dá pra combinar bronze com não sei o que aqui. Essa loja aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Vamos guardar umas armas que eu não vou mais usar aqui. Vamos lá. Esse Pink Squire, eu não sei se eu vou... O Soul Kiss eu vou deixar pra matar morto vivo. Eu vou guardar... Eu vou guardar... Pera, eu ganhei uma outra rapieira. Tá. Guarda aqui. Deixa eu ver. Esse Kiss Army eu vou ficar. Deixa eu ver. O Kiss Army é um machadão de duas mãos, não é? Acho que eu vou ficar. Eu vou guardar o Rusty Nail. Guarda. A espada de duas mãos é Edge, não é? Ó, Blunt. Edge. Kissing. 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 Eu acho que eu vou tirar a daga, na moral. A Soul Kiss. Pera, não. Morto vivo é bom. Inspire. O que que seria bom como uma arma... Edge, Two Hand... Eu vou tirar... Eu vou tirar essa daqui. Eu vou deixar o machado, que é Two Hand. Que é Edge. O Cross Ball fica, porque eu não sei se eu vou usar. Sinceramente. Tá, esse aqui tá guardado. Deixa eu ver o que dá pra remover aqui. Não tem nada aqui que eu queira remover. Deixa eu ver. Nenhuma arma, nem nada aqui. Isso aqui talvez seja uma gema que eu gostaria de remover. Não, não vou remover nada, não. Salvo aqui. Vamos lá. Eu acho que eu guardei tudo certinho, né? Guardei. Vamos vir aqui nesse menu aqui que o jogo fala. Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo, né? Set up. O que que esse... Vamos reparar tudo, é claro. Combine. Será que dá pra combinar? Deixa eu ver. Isso daqui. Vai virar uma Broad Sword. Se eu combinar o Cross Ball com o Goblin Club, virar uma Broad Sword, é? Sério? Eu realmente não... Vamos ver. Virou uma arma nova, galera. Deixa eu ver a armadura. Vamos lá. Combinar uma Knuckles com a outra Knuckles. Dá o quê? Ah, dá uma Knuckles mais forte. Cara, eu não vou querer ficar descobrindo o que cada coisa vira quando combina, não. Tô com preguiça. Mas vamos vir aqui. Vamos... Vamos em Assemble Weapons, né? Wizard Staff. Ô, caralho. Deixa eu ver aqui. 3, 6. 3, 6. 5, 1. Olha. Eu prefiro uma arma Blunt. Na real, não. Vamos ver aqui, ó. 3, 6. Parece melhor. Pronto. Gema? Não tem nenhuma. Vai ficar sem. Ok. Ahn... 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 Cajado. Pronto. Ahn... Ahn... Attach Gems. Não vou fazer nada, não. Deixa eu ver. Eu poderia desfazer de coisas. Cara, acho que eu vou fazer isso agora, galera. Deixa eu ir no baú aqui, desfazer de várias coisas, já volto aqui. Vou fazer isso rapidinho aqui e já volto. Eu mexi o suficiente aqui e não tinha muitas combinações, pra ser muito sincero com vocês. Tinha pouquíssimas combinações aqui. Vamos sair daqui desse... Desse lugar aqui. Vamos vir aqui nos itens que eu peguei, que são novos. Tipo, armadura, no caso. Essa Wizard's Robe não é melhor, não é? A roupa de feiticeiro não é melhor do que a minha. Deixa eu ver aqui. Não é melhor do que uma Kuwait S. Ela provavelmente deve dar defesa mágica, né? Ó, defesa e inteligência aumenta. E eu vou equipar ela, só por equipar. E eu vou trocar a arma pelo cajado. Eu quero testar. Quero ver o que vai rolar. Vamos lá. Vamos sair daqui. O cajado dá mais inteligência pro personagem, mas eu não sei... Pra que eu vou usar a inteligência, né? Talvez tem algum ataque. Que a gente libera. Eu não sei. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui não tem nada pra gente olhar. Vambora. Foi como eu pensei. Aqui era o lugar que a gente veio. Mas vamos vir aqui primeiro. Tem um lugar aqui que eu meio que não olhei. Ah, foi o lugar de onde eu vim. Eu sou burro. Vambora. O mapa, ele é meio confuso. Ele só mostra as portas que tu pode entrar. E o lugar que tu veio, no caso. Ah, tá. Eu peguei uma chave pra abrir alguma coisa. Provavelmente é pra abrir a porta daqui, né? É. A chave carmesim. Como é que funciona esse cajado aqui? Eu vou dar mais dano nos inimigos quando eu usar magia? Eu nem tenho magia. Eu vou ficar usando ele até farmar ponto com ele, alguma coisa, né? Talvez funcione como uma arma normal durante bastante tempo. Tem nada aqui, aparentemente. Ih, zumbi. Ó, ele dá um dano bom. Não é ruim, não. Ah, ele bate rápido. Ahn, vamos vir aqui em magic. Ahn, spirit surge. Caramba, ele aumenta o dano. Aumenta pra caramba o dano. 121. Maluco. Olha o dano do spirit surge pro cajado. Dá pra castar mais, né? Não, precisa de 28 de mana. Vamos bater no bicho que a gente consegue liberar. Não, droga. Vamos lá. Pronto. Spirit surge em você. Deixa eu ver. Tem que ser no braço, né? Que vai dar mais dano. O cajado não é ruim, não. Caramba, 82. Devolve o dano nele. Vamos lá. Droga. Bate. Foi muito rápido. Ah, morreu. Haha. Menos mal. Caramba, eu gastei toda a mágica com mortos vivos. Ainda bem que a gente não tá muito pra trás na questão de item, né? Eu não farmei tanto assim no jogo, mas... O suficiente eu já peguei do básico do jogo pra gente sobreviver. Vamos vir aqui. Vamos vir em itens. Eu preciso de MP. Eu preciso de muito MP. Deixa eu ver se tem como. Nossa, tem pouco MP aqui. Vamos usar o Mana Root aqui. Eu não sei o que vai ter na próxima porta. Eu já enfrentei um chefão lá atrás. Vou usar dois no carro. Não, acho que um tá bom, na moral. Vamos lá. Acho que... Não tem nada aqui. Opa. Ó. Eita. Morcego. Esse morcego é diferente. Maluco? Morcego diferente? Bicho? Eu não tô acostumado com a velocidade que essa arma ataca. Deixa eu ver o negócio aqui. 19 pontos pra usar o especial dela. Eu não tô acostumado com a velocidade que essa arma ataca não, cara. Eu tenho que me acostumar de novo. Esse jogo é bem... Ele exige bastante da gente, né? Deixa eu ver aqui. Desgraçado. Vamos lá, mocego. Beleza. Eu envenenei o bicho. Morreu. 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 Diminuiu o risco da gente. Eu poderia bater nele com outros itens, né? Mas acho que é bem melhor continuar batendo assim mesmo. Ah, deixa eu ver. Ah, vamos usar a análise no morcego. Pra ver o que ele tem de interessante aqui. Qual que é a fraqueza do morcego, hein? Não tem nada. Parece que... Eu não sei se... Falhou a parada. Eu não sei se deu... Deu fail a parada de análise, né? Acho que ela meio que falhou naquela hora ali. Deixa eu ver. Degenerate. Diminuir a força desgraçada aqui. Olha lá, 14. O cajado não tá dando dano. Agora tá. Filho de uma égua. Deixa eu ver. Eita! Droga, muito lento. Vamos tentar matar. Caramba, eu não tô acertando de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Vou tentar mais uma vez aqui certinho. Vamos ver. Ok. Ganhamos uma Chain Ability. Deixa eu ver. Mind Assault. Hum... Hum... Olha. Vou pegar isso aqui. De novo. É muito rápido, cara. Vamos timar aqui. Eu acertei o veneno, mas não acertei o outro. Morreu. Olha. Se toda batalha fosse assim daqui pra frente, eu acho que eu vou começar a trocar de arma durante a batalha. Porque... Não que eu não faça isso, né? Mas... Se toda batalha fosse assim, eu não vou poder usar só o cajado, né? Que eu quero tanto upar. Beleza? Diminui o Risk. Pra gente não ter problema. Vamos recuperar a mana. Nunca se sabe se vai precisar. E tem um Grimório no inventário que é novo. Eu... A propósito, eu não sei o que esse Grimório faz. Deixa eu ver aqui. Ahn... Abre baús trancados com magia. E... Ah! Esse é o Grimório de dano, galera. É pra isso que a gente usa o cajado. Vamos lá. Vou continuar com o cajado, então. Vamos testar o Grimório aqui. Não nesse cachorro. Cachorro eu vou dar porrada. Pronto. Venendo o cachorro. Pronto. Morreu. Adeus, cachorro. Agora que eu tenho o Grimório... Caraca, minas. Agora que eu tenho esse Grimório de explosão, aparentemente, é um Grimório de dano de explosão. Eu vou poder atacar nos inimigos com... Atacar os inimigos com cajado sem perder dano. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Que bicho aquele ali? Ali é novo. Aquele bicho ali é novo, não é? Vamos explodir ele com o cajado, galera. Grimório de demol... Oh. Ah, olha só. É na área. Ué. Estranho. Ué. No target in range, o jogo falou. Caraca, ele não apoia esse bicho. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ué. Ah, tem como... Ah, olha aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o corpo. Olha. Se eu upar de nível, esse cajado fica muito forte, provavelmente. Deixa eu trocar de arma aqui. Eu prevejo um ótimo uso dessa habilidade aqui mais pra frente. Não parece ser tão forte agora, né? Deixa eu ver. Mankiller, Gizan. Vamos usar a Gizarm, que é essa arma de duas mãos aqui. E ver como que ela se sai. Olha só. Isso é poder, galera. Vamos lá. Agora sim. Olha o range. Olha o range dessa merda. Cura. Morreu. Cara, gostei desse machado aqui. Ele parece ser bem útil. Acho que eu vou ficar com ele até acabar... Toda vez que acabar a minha mágica, eu vou trocar pro machado. Parece ser a coisa mais inteligente a se fazer. Desse jeito, a gente usa duas armas aqui no processo de upar. Eu vou conseguir fazer o que eu queria. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. Vamos ficar de olho aqui. Pra conseguir aceitar mais ou menos os combos. Vamos lá, morcego. Caralho, zero. Tá de sacanagem. Tá funcionando aqui. Tá funcionando aqui. Usei a habilidade errada. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que me curar agora, senão eu vou morrer. Eu tô só com 34 de vida. Esse machado é muito bom. Gostei. Ele não é melhor do que a espada, na minha opinião. Mas ele é o que a gente tem aqui. Vamos usar duas curas. Por que que eu não posso usar mais de uma cura quando eu uso o inventário, hein? Seria bem mais fácil assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Poison. Envenenamos o bicho. Nas pernas. Curei aqui. Tem um problema com a barrinha de Risk. E é que ela vai subindo quando você se defende ou comba, né? E isso é perigoso. Vamos vir aqui e vamos diminuir ela, né? Tem mais um Grimório pra gente usar. Que eu não testei. Será que aqui vai ter chefão pra gente enfrentar? Vamos lá. Vamos se topar aqui. Eu tô na dúvida porque eu não explorei o restante do cenário, né? Mas vamos lá. Ah, vamos regenerar a mana também, né? Só tem mais uma mana root. Droga. Vamos testar aqui o cajado com o novo feitiço. O próximo inimigo, né? Complicado, hein? Ah, tá trancada a porta aqui. Peraí, peraí. Vamos sair dessa merda aqui. Vamos sair. Peraí, peraí, peraí. Ali dentro tá trancada. O jogo... O jogo já mostrou pra gente no mapinha. Vamos segurar e vamos explorar o outro lado, né? Na real, acho que eu vou voltar aqui. Eu vou matar esses bichos, na moral. Por que eu vim aqui? Battle abilities. Eu não vou mais usar veneno. O veneno tá fraco. O instill. O gain life não é ruim. Na real, peraí. Vamos usar um combo poderoso aqui, né? Vamos voltar lá com a arma que a gente tá e vamos testar o dano. Se a gente não andar... A gente enfrenta um inimigo só. O que é isso, bicho? Tu defendeu os ataques. Vamos fazer o seguinte aqui. Explosion. Explosion acerta múltiplos alvos, né? Vamos lá. Eu queria acertar os dois, mano. Vai rolar. Vai ter que ser um só. Filmes, cara. Faz sacanagem comigo, né? Não, você tá de palhaçada. Não vou precisar desse negócio, não. Não, 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 não. Pronto, mata aqui. Magia... Magia deu minhas ali, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Os inimigos nesse jogo raramente ficam um do lado do outro. Eu nunca vejo eles um do lado do outro o tempo todo. Droga. Filho de uma égua. Vamos vir aqui. Beleza. Filho da mãe. Tu vai morrer. Cara, que merda de bicho, cara. Eu só não vou usar meus feitiços aqui porque não vale a pena. Vou matar. O XP valeu a pena. Não a luta. Deixa eu ver. Se eu pular aqui embaixo, eu vou perder vida e vou morrer, não vou? Nossa, tinha uma armadilha aqui. Quase que eu morri. Fiquei com nove de... Caraca. Bicho. Quase que eu morri, cara. Esse jogo é muito troll, cara. Esse jogo é insano de troll. Vamos curar um pouquinho aqui. Se eu pular lá embaixo, hein? Não, que parece que não tem nada aqui. Tem pedras ali embaixo. Deixa eu ver aqui. Tem uma porta aqui. Vai estar trancada. Não abre por esse lado. Aqui tem outra. Tá fechada também. Vamos vazar daqui. O que é isso? Paralisia. Filho da mãe. Eu posso bater. Deixa eu vir aqui. Começou a vir um bicho insano aqui, hein? Uns goblinzinhos. Ó, dá pra bater na cabeça. É engraçado que dá pra bater na cabeça do bicho aqui. Morreu. Tomou crítico. Trouxa. Ó, de novo esse aqui, ó. Vou bater no braço. É um goblinzinho nojento. Ah, vai espunar. Paralisia de novo. Lá vai, eu tenho que gastar um item. Lágrima de Iggdrasil. Esse último combo é o que eu sempre erro. Não adianta. Deixa eu ver. Acertei. Será que eu consigo fazer múltiplos chains? Vamos ver. Já errei. Vamos tentar fazer aqui mais um. Ah, teria como fazer múltiplos chains, galera. Teria como fazer um chain. Vamos ver aqui. Caramba, tá difícil. Droga. Mas teria como fazer múltiplos chains. De até quatro ataques. Morreu. Se não fosse esse machadão aqui, a gente não ia estar matando esses goblins, tá? Esses bichos são fortes pra caramba, hein? Ok. O que tem aqui? Era só um baú ruim. Ah, mano. Veneno. Ai, caralho. Deu-me isso porque a gente já tá envenenado. Maravilha. Ring sleeve. Chain coil. Undyne just pair. Ok. Water affinity. Pegamos a chave pra mina. Pro negócio abandonado lá. Mas eu tenho que explorar o restante da mina, né? Vamos dar uma... Vamos voltar. Primeiro vamos usar a chave, né? Então, eu vim aqui. Aqui não abre. Acho que abre por aqui. Acho que o que abre é esse lado aqui. Não, não abre não. Ó. Então, a gente pegou uma parada que só abre o outro lado. Não abre esse daqui. Tem nada aqui desse lado aqui. Vamos ver quanto tempo falta pra dar o upgrade no cajado aqui. Eu pensei que fossem respawnar os inimigos ao que a gente viesse pra cá, né? Vamos vir aqui. Vamos ficar um pouquinho com o guisame. Tá quase o pano de nível, o machadão. Beleza. É tão bom... Ai, cachorro. Caralho, não morreu não. Olha o dano que ele deu na gente. Dano alto se esse cachorro dá, hein? Vamos usar a mágica de cura aqui. 83 de cura. Meu amigo. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Aqui abre. Aqui eu já tava aberto. Ó o goblinzinho. Vamos lá. O que que tá mais dano aqui? Acho que é... Cabeça. Morreu. Cara, esse machado é super foda. Vamos lá. Olha o dano. Caraca. O baú é um bicho. Olha tudo ali, galera. Morreu. Cara, o baú era um bicho. Caramba. Será que ele ia fazer se eu demorasse muito tempo pra matar ele? Acho que ele ia me dar um dano fodido ali, né? Ele tava no vermelho pra me bater. Trancado. Dá pra usar a magia aqui pra abrir o baú. A gente tem um feitiço que abre aqui. Deixa eu ver. Pronto. 59%. Não vai abrir, não. Não vai abrir, não. Abriu. Caramba. Olha as armas, cara. Stringer. Ahn... Stringer. Quad. Green. Green. White. Queen. Grimório da visibilidade pra ver as traps. Nossa. Vamos vir aqui. Nós conseguimos umas armaduras bacanas, né? Vamos vir aqui em Knuckles. Green Sleeve. Deixa eu ver. Muito mais armadura. Chain Koff. Wizard Rogue, né? Ring Mail. Ring Leggings. Perfeito. O que muda nessa ring? Essas armaduras ring... Ah, dano físico. Ah, olha só. É uma cota de malha, né? Aparentemente. Já, já a gente pega a habilidade máxima com o machado aqui. E resistência física a gente tem o suficiente pra não morrer. Vamos vir direto aqui. Beleza. Ah, a chave que eu peguei abre o quê? Filho da mãe. Morreu, morcego nojento. Eu quero aprender. Aprendi. Vamos vir aqui. Vamos ver o dano que a gente vai dar aqui na perna. Garra de urso. Toma. Que isso, cara? Defender os dois. Deixa eu me curar aqui. Pra não morrer aqui com esses bichos. Só tem bicho nojento aqui. Enquanto aquele ali tá fugindo. Com a perna machucada. Eu bato nesse aqui. Olha isso. Quatro chains. Então dá pra fazer vários chains, galera. Como eu tinha imaginado. Só precisa acertar os chains, né? Vamos lá. Bear Claw. Tem que ser no lugar que tem mais chance. Braço direito. Morreu. Aí. 99. Tamo safe. A cura foi alta, hein? Depois eu vou farmar o cajado em off, galera. Provavelmente. Eeeh! Mais um dragão. O Sidney passou por aqui. Vamos salvar. Nossa senhora. Eu morri. Ok. O dragão me deu 20 kill com a parada. Olha isso, galera. Isso tá errado. Isso tá tipo muito errado. O que é? O dragão me deu 20 kill, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Impact Guard. Reflect Den. Reflect Medio. Vamos ver aqui. Fireproof. Será que eu consigo? Será que isso vai servir pra alguma coisa aqui? Põe aqui em Battle of Belize. Tem que silenciar esses dragões, né? Dragão, se a gente não silenciar, ele dá muito dano na gente. Vamos ver. Eu não consegui fazer nada, cara. Ah, vou morrer de novo. Pera aí. Pera aí, maluco. Você tá doido, dragão. Só para. Você tá maluco. Deixa eu ver. É sempre um dragão, cara. Forte que nem esse aqui. Vamos topar a vida do boneco. Vamos equipar de novo as magias. Vamos ver aqui. Fireproof. Eu vim em Chain Abilities. Killing. Trot. Olha. Salvo agora. Olha. Vamos ver. Perfeito. Curei. Curei meu boneco. Ah, mano. Não dou dano nele, não. Isso aqui. Esse item dá dano no dragão, não. Qual a arma que tá dando esse dragão? Isso aqui? Edge two-handed. Edge two-handed. Ué. Eu tô sem arma que mata o dragão? Sério? Deixa eu ver a mankiller. A rapieira. Putz, eu tô sem arma. Não acredito, cara. Na moral. Esse escudo dá resistência a fogo. Vamos ver. Nenhum arma que eu tenho dá dano nele. Maravilha. Nenhum arma que eu tenho mata esse dragão, galera. Tô sem nada. Simples assim. Sou o Kis, talvez. A Sou o Kis dá dano penetrante, né? Vamos ver. Vamos encher esse indivíduo aqui. Não. Não dá dano. Ah, não é que não dá dano. Acerta, né? Eu tô desesperado. Eu não tô conseguindo acertar. Vamos lá. Vamos lá. Não, na moral. Eu tenho... Eu tenho que dar um jeito de... Eu venho aqui. Não dá pra usar vários debuffs no bicho, né? Tem sempre um debuffs que se eu uso, eu tenho um no outro. Dá pra ir embora daqui? Trancado. Beleza, não dá. Cara, é o seguinte. A nadaga não vai dar dano. Deixa eu trocar pra outra espada aqui. Vamos equipar ela aqui. Mesmo sabendo que não vai dar muito dano. É melhor tacar isso aqui que pá. Tomou silence o bicho. Cara, nada dá dano no dragão, cara. Acho que agora que ele tá silenciado eu posso usar uma arma nova. Uma arma boa, né? Tipo... O bizarmo. Vamos ver. Olha, cara. Vamos acertar a cauda dele. Minis. Ah, mano, não. Não. Ah, esse jogo tá de sacanagem comigo demais. Eu consegui curar metade do dano que eu recebi aqui. E o silence parece que não funcionou, não. Ah, parece que funcionou agora. Nossa, ele não funcionou, não. Cara, esse bicho é ignorante demais, galera. Deixa eu ver. Eu vou... Pera aí. Não dá pra tirar o Risk agora, né? Vamos tirar 25 de Risk só. Ele deve ter muita vida. Eu acho que ele não vai conseguir matar esse dragão, não. Vamos ver. Cara, que dragão filho de uma égua, cara. Na moral. Vamos vir aqui. Ah, luz da dano. Interessante. Não, 7%. Vai errar. Nossa, eu sou burro demais. Vamos vir aqui. Eu não tinha visto que era só 7% antes de usar, não. Vamos tentar acertar outras partes do dragão. Vamos lá. É 28, né? Safado. Talvez esse dragão seja fraco contra magia. Talvez seja, tipo, o maior ponto fraco dele. Eu curo, ele dá mais dano do que eu curo, galera. Ele dá... Ele dá mais dano do que eu consigo curar. É insano, velho. Olha isso, cara. Deixa eu ver. Nossa, cara. Não dá dano, cara. Não temos muita escolha aqui. Já sei o que eu vou fazer já. Já que nenhuma arma dá dano, eu vou trocar pro cajado. E seja o que Deus quiser, né? Porque aí eu vou ter um escudo que reduz o dano de fogo. E eu provavelmente vou conseguir segurar mais dano do dragão. Não tem como usar mana aqui. Não tem mana bulk. Vamos vir aqui. Vamos no Chain Ability. O Dulling não adianta. Fica. Deixa eu ver. Game Magic. E Game Life. Acho que é a melhor coisa. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, é. Beleza. Vamos lá. Ah. Menos dano pra do escudo. Caramba, nada dá dano aqui. Caramba. 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 e vamos ver o dano que a gente dá aqui que o espírito sérgio e não tem uma parte do corpo desse merda desse dragão que dá para dar dano olha isso caraca cara impressionante galera a gente vai morrer aqui e vamos tentar analisar ele ah não adianta morri fiz de tudo então galera eu dei uma farmada eu peguei um machado chamado stinger e coloquei uma gema nele de afinidade com fogo e provavelmente e coloquei as armaduras novas também né aqui tem algumas gemas ó aumenta o poder contra o humano blá 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 mas essa salamander rubi que aumenta o poder contra fogo e e essa daqui que deixa o escudo um pouco mais forte eu acho que vai me ajudar a enfrentar esse bicho eu coloquei a stinger que essa arma aqui ele toma dano de coisas é então é isso aqui que a gente vai usar contra ele né deixa eu vir aqui rapidão em equipe na verdade na verdade set up né deixa eu ver na não tem assemble weapon bom vamos salvar aqui não tem muito o que fazer naquela hora tinha salvado dentro da luta não foi burrice vamos lá esse machado ele ele é um pouquinho mais forte do que o outro vai tomar bicho morreu beleza pegamos cura e ganhamos mais um chain né deixa eu ver descensivability ahn pegar o siphon soul vai revida vamos bater olha o dano desse machado galera é muito alto é como eu tinha dito num episódio passado se você prestar atenção você vai ver que o jogo dá armas pra você no mesmo lugar onde você vai lutar contra o chefão tem a arma que é boa contra ele né esse machado aqui de duas mãos é bom contra aquele dragão ali dragão é bom contra arma cortante pelo que eu pude perceber todos eles deixa eu me curar mais uma vez porque ele vai dar aquela bafurada e se eu não tiver topado eu vou morrer eu vou equipar tudo que pode ser efetivo nele né então vamos vir aqui battle abilities ward não mas deixa eu ver fireproof reflect magic eu acho que não presta mas tudo bem deixa eu ver vamos usar isso aqui peraí vamos vir aqui em chain em heavy shot temper acho que gain life é melhor não é pronto gain life é melhor vamos ver já salva aqui bonitinho o risk tá mais ou menos o lance é o seguinte esse dragão é nojento mesmo ele vai dar uma bafurada na gente de começo não tem muito o que fazer mas provavelmente a gente consegue se defender de alguns ataques e conseguir usar o fireproof e sobreviver é o seguinte né vamos vir aqui na mágica tem um feitiço que aumenta o poder de todas as armas né que é o prostasia vamos lá vamos se buffar aqui né nossa eu vou ter que chegar perto dele droga beleza eu consegui não morrer pra ele o foda sobreviver agora né é preferível ficar perto dele do que longe né vamos ver aqui perto ele dá menos dano do que com a bafurada de longe vou tentar reduzir o dano dele vamos ver aqui agora sim galera esforço vamos bater na cabeça beleza diminuindo pra caramba o dano dele cura cura vamos lá 57 vamos bater na perna se a gente sai de perto ele dá bafurada não pode sair de perto caramba ele tá apanhando muito galera vamos usar o bear claw aqui a cauda é que tem mais chance de acertar vamos ver toma 30 de dano vamos lá cauda eu não sabia que a cauda era o ponto estrago dele pescou caramba difícil acertar as partes dele o bicho defende tudo já já ele morre vamos curar aqui pra gente não tomar aquele dano nojento e morrer do nada vamos lá continua batendo que isso cara eu tô errando os copos morreu maluco consegui matar o dragão eu ia renovar o degenerate caramba fomos humilhados nesse episódio aqui gladiador ainda conseguiu hp mais 3 queria pegar mais coisa pegamos o negócio o tônico ah lá um grimora que aumenta a resistência a fogo ótimo anua eu 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 porque eu eu eu